Olá, meus amigos! Para onde esse conflito Irã-Israel vai levar a gente ainda? Vai levar o mundo ainda? Nós estamos à frente de novamente um conflito que possa se estender a qualquer hora. Agora, o ministro da Defesa de Israel, gente, não há escolha a não ser lançar um rápido contra-ataque contra o Irã, gente. Ele disse que não tem opção, gente. Não existe alternativa. Eu me lembro, quando eu escuto Não Existe Alternativa, eu me lembro da nossa querida, amada ex-chanceleira Angela Merkel, que também, na ocasião, 2015, ela também disse, não existe opção alternativa, quando foram abertas as portas. Gente, eu digo uma coisa para vocês, sempre existe uma alternativa. Depende das pessoas, se eles querem procurar alternativas. Naquela ocasião, nós, o povo alemão, também foi enganado, gente. Foi levado ao desastre. E agora, então, o ministro da Defesa disse também que, na verdade, não há outra escolha, gente. Escutam só. De acordo com uma reportagem da mídia americana, o ministro da Defesa israelense teria anunciado ao seu colega americano que Israel está preparando um ataque contra o Irã, gente. Israel logo formulará uma resposta ao ataque iraniano na noite de sábado. Todos, já sabemos, né? Todos acompanharam os vídeos do Caio na noite de sábado ao domingo. Eu fiz três vídeos para vocês, atualizando hora em hora, né? Infelizmente, um deles foi banido. Até hoje eu não entendi bem porquê, mas você sabe, né, gente? Nós tratamos vários assuntos e uns e outros não são bem vistos. E quando a gente faz uma cobertura sobre Israel, né? A gente corre um certo perigo, né? Mas, estamos à luta. Vamos continuar. E agora, então, o ministro da Defesa de Israel, Galant, disse ao seu colega americano Lloyd Austin, em uma ligação telefônica, que não havia outra opção a não ser lançar um contra-ataque em resposta ao ataque em larga escala do Irã. Isso foi relatado pelo portal americano Axios. Israel não poderia permitir que o ataque maciço de drones e mísseis de sábado ficasse sem resposta, continuou Galant. Jerusalém não poderia aceitar um ataque tão direto. E os iranianos disseram sobre o ataque que aconteceu em Damasco, na embaixada iraniana, a gente não tem outra opção, a não ser atacar o Israel. E assim a gente pode ver que cada lado, novamente, vai entrando e vai fazer com que nós vamos ter uma escalada no conflito, né? Enquanto o lado americano, o lado europeu, a OTAN, tentaram baixar a bola, tentaram acalmar os israelenses, né? A resposta, então, do ministro da Defesa, nada disso nós estamos preparando. Os ministros da Defesa dos Estados Unidos e de Israel não quiseram comentar o relatório. Os Estados Unidos e muitos outros países do mundo ocidental estão tentando impedir que Israel responda a escalada maciça do Irã com um contra-ataque. Eles estão tentando, gente. Estão tentando. Como é que eles agem com outros países, gente? Eles estão, façam sanções, gente. Aqui não. Aqui não acontece nada. Enquanto contra o Irã já se discute novas sanções, etc. Israel, a gente está tentando levar na conversa, né? De impedir na conversa, gente. O que vocês pensam? Vocês acham isso certo? Vocês acham isso errado? Eu estou meio para lá, meio para cá, né? E... Pois é. Em 1º de abril, Israel eliminou vários oficiais e generais da Guarda Revolucionária em Damascus que estavam envolvidos na organização e no planejamento do ataque do Hamas em 7 de outubro. Disse, né, gente? Apenas recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Biden, declarou a Israel que os Estados Unidos não apoiariam um contra-ataque de Israel. Em Jerusalém, por outro lado, o contra-ataque está sendo discutido com entusiasmo de acordo com fontes israelenses. O Cabinete de Guerra examinou várias opções disponíveis de gravidade variável. No entanto, eles não querem arriscar uma guerra com o Irã, segundo eles. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hassan Ami Abdullahian, teria anunciado uma contra-resposta imediata a mais e mais forte a um ataque israelense. Cada um ameaça o outro, cada vez mais, né? Foi isso que ele teria dito às autoridades do governo britânico. O Irã também teria emitido um aviso semelhante a Israel por meio de canais diplomáticos via Egito. Pois bem, gente, ali a gente vê que essa situação ainda não passou, não, gente. E, logicamente, que se Israel atacar o Irã, vocês vão ver que os preços do petróleo... E, na verdade, eu penso assim que isso não deve ser ao agrado do Biden, já que nós estamos num ano de eleição, porque se o petróleo aumenta, os eleitores não vão gostar, não. E não vão esquecer, não, né? Então, realmente, a gente está sem saber o que realmente vai acontecer e quando. Mas vocês sabem quanto mais eles avisam. E, pelo jeito, também os iranianos também já avisaram. Antes do ataque a Israel, os americanos, sobre o futuro ataque, disseram que o ataque não vai ser tão forte, mas vão atacar, vão responder. E vários outros governos também receberam a notícia antes pelas autoridades iranianas. Tudo isso, logicamente, ninguém sabe se isso realmente confere, mas se fala muito nisso também. Falta mais, gente. Mão no coração, até o próximo vídeo.